Opa, tudo bom? Boa tarde. Olha só, eu tô com uma certa dificuldade pra enviar pro Pix, por causa de burocracia, mas não por parte do Pix dele, tá? Por parte aqui do meu. Será que tu não tem como pedir pra ele instalar um PicPay e criar um PicPay? É uma coisa rápida, tá ligado? É uma coisa rápida. E é no próprio celular, ele bota o aplicativo do PicPay no celular dele e é rapidinho, não cobra nada, é de graça. Aí ele pode, ele cadastra a conta dele lá e o PicPay já vai pra conta dele direto. Tem como quebrar esse galho? Será que ele não facilitaria isso pra mim não? Por favor, só instalar e criar um PicPay pra ele. O PicPay é a mesma empresa que o Pix, tá? O PicPay é a mesma empresa que o Pix. É o PicPay é a mesma empresa que o Pix, tá? O PicPay é a mesma empresa que o Pix. Só que pra mim o PicPay fica mais fácil de eu mandar. Eu tô tentando mandar, eu vou mandar pelo Pix, qualquer coisa, se ele não conseguir instalar. Só que vai ser mais demorado, porque eu vou ter que esperar o meu advogado que tá correndo atrás do processo aí pra mim. Daí nas acusações que eu tô fazendo, chegar. Porque aí eu vou ter que usar o PicPay dele pra poder fazer a transferência do PicPay dele pra depois jogar pro Pix. Porque o que eu vou fazer eu não posso jogar pro meu próprio PicPay, porque eu sou o dono. Tem que ser pra outro nome. É uma rolação, uma rola pra ser meio... Se ele puder criar um PicPay pra facilitar aqui, pra eu poder fazer o pagamento, pra mim ia ser bem melhor. Se ele puder criar um PicPay, se ele não quiser, tudo bem. Aí eu vou ter que aguardar mesmo aqui. Mas hoje vou mandar, tá? Sem falta. Desculpa.